Alimento Diário, série E, e será pregado este Evangelho do Reino, título do volume 1, O Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Autor Pedro Dong, título da semana 4, O Reino de Deus, a recriação, parte 2. Terça-feira, ler com oração, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. A nova criação. Vimos que somos os mensageiros das boas novas de Deus. Embora sejamos um pequeno rebanho, Deus nos tem usado para resgatar milhares de pessoas. Nos últimos três anos, semeamos cerca de 6,5 milhões de livros cristãos apenas no Brasil. É algo grandioso. Talvez a palavra não brote em todos os corações daqueles que adquiriram os livros. Contudo, na grande tribulação, muitos filhos de Deus fugirão para o continente sul-americano. Assim, esses livros serão deixados aqui para a mulher que virá para o deserto. Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Dessa forma, as pessoas possuirão a palavra de Deus para sobreviver nesse tempo terrível. Há quatro anos, o irmão Dong partiu para o Senhor. Neste período, o Senhor avançou, usando-nos para ir às ruas resgatar as pessoas. O mesmo Espírito que conduziu o irmão Dong nos tem conduzido. Se, por um lado, o Evangelho do Reino tem sido pregado, por outro, Satanás se levanta com toda a sua fúria, tramando armadilhas para nos destruir. Entretanto, não o tememos, pois há um capitão da salvação à nossa frente. Ele está acima de todos os principados e potestades. Por isso, levantemos nossa cabeça. Não desanimemos com os ataques do inimigo. Lembremos que o Senhor se levantou. E quando Deus se levanta, dispersam-se os inimigos. É tempo de nos unirmos ao Rei do Reino dos Céus, saindo da esfera terrena e sendo transferidos para o plano celestial. Deus anela produzir uma nova criação. Em Efésios lemos, Por meio do Evangelho, há o surgimento de uma nova criação. Essa nova criação não é terrena, mas celestial. A obra que Deus almeja realizar é muito maior do que Satanás imaginou. O inimigo desejava ser o mediador entre Deus e a criação, mas ele nunca possuiu competência para tanto. O único mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus, o mediador da nova aliança. Louvado seja o Senhor! Ainda na Epístola aos Efésios vemos a descrição da nova criação, Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. Capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10 Deus criou todas as coisas para produzir a partir delas a nova criação, que é a igreja. Satanás queria ser o mediador, mas não tem a capacidade de nos dispensar vida para produzir uma nova criação. Ele tampouco poderia fazer o papel de mediador, pois Deus estabeleceu Jesus Cristo como mediador segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 11 Sendo assim, nossa esperança não está nesta terra como visto em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que lhe tende até subordinar a si todas as coisas. Até mesmo o nosso corpo será uma nova criação. O corpo que temos hoje é um corpo de humilhação, mas nós o utilizamos, governados pelo Espírito, para produzir algo celestial. Hoje vivemos na realidade do reino dos céus, para que, com nossa cooperação por meio da pregação do Evangelho, ele possa produzir a nova criação, a igreja. E nesse processo, o Senhor um dia transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Esse sim será nosso corpo permanente e definitivo. Pergunta de hoje, Quem é o único mediador entre Deus e a nova criação? Jesus é o nosso amado Senhor. Quem é o único que chega a entender? E aí A Pierte E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.